Quem compra computador nesse final de semana na audiciária informática leva o jogo de mochilas de presente? De presente para transporte, é muito bom. Eles têm todas as configurações que estão facilitando para você comprar. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Um... 2.66 Celeron, 32 MB de RAM, HD de 3.2, placa de vídeo de 4 MB, monitor de 14 polegadas, multimedia de 36 velocidades, facsimum de 56K, saindo por R$ 1.350,00 em 3 vezes sem juros ou à vista com 5% de desconto. Então nesse preço, se você pagar à vista, 5% de desconto? 5% de desconto. Ou senão em 3 vezes? Ou em 3 vezes sem juros. Agora, esse aqui... Pente 1.2.300, 32 MB de RAM, HD de 3.2, placa de vídeo de 4 MB, monitor de 14 polegadas, multimedia de 36 velocidades, facsimum de 56K, por R$ 1.390,00 também em 3 vezes sem juros, também em 5% de desconto à vista. À vista. Agora, você viu, saiu de um 2.66 para um 2.300 e só aumentou um pouquinho. Aumentou R$ 40,00, é mínimo. Pouquinha coisa. Agora, aqui, se você quiser levar esse monitor, que esse preço aqui é o de 14 polegadas. Agora, para quem quer o mesmo computador, com a mesma configuração, no monitor de 17 polegadas... R$ 1.690,00. R$ 1.690,00. Em 3 vezes sem juros ou 5% de desconto à vista. O que acompanha, Luiz? Acompanha mousepad, jogo de cabo, estabilizador, bonezinho do outside, maxi card, duas revistas de expert. Chega, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, vem aqui no final de semana e leva, com tudo isso, o jogo de mochilas. Com tudo isso, mais jogo de mochilas. De segunda a sexta, das 9h19 e sábado, das 9h18 e domingo, das 10h às 4h da tarde. Rua Antônio de Barros, 2301, no Tatuapé. Ou então, na Rua Alfredo Pujol, 1380, em Santana. Telefone. 6942-8060. Outside. Outside.